E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bae e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu troco pra vocês mais algumas melhorias e coisas que serão corrigidas na DLC 2.0 do PED 2020. Então vamos lá, vamos fazendo mais um vídeo pra falar sobre essa atualização, né, pessoal? Primeiramente eu quero destacar pra vocês, pra você que se encontra totalmente leigo enquanto ao assunto de Campeonato Brasileiro e PED 2020, se encontra também totalmente insatisfeito com a real situação atual do Campeonato Brasileiro no game, elencos totalmente desatualizados e quer saber quando teremos uma atualização? Dá uma olhada no meu último vídeo que vocês estão vendo no card aí acima, porque lá eu falo notícias muito animadoras de coisas que chegarão para o nosso campeonato na DLC 2.0 e 3.0 também. Então se você quer saber melhor sobre o assunto, dá uma olhada nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai se animar pra caramba. Lembrando também, já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação e também me sigam lá nas minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram. O Instagram que vocês estão vendo aí na tela, ele já é um pouco antigo, né, pessoal? Porém, já estava parado há quase um ano e eu vou sim voltar a utilizar ele aqui pra vocês. Já tem gente que me segue lá, né, cara? Então é importante você me seguir, porque eu sempre vou estar interagindo com vocês, vou falar spoilers de vídeo, novidades por lá e também coisas relacionadas ao game. Então vai lá e me siga lá que é de extrema importância. Primeiro link na descrição, vai lá e dá uma olhada lá nessa moral pra mim. Então vamos lá, vamos começar a falar. Eu já enrolei demais, né, cara? Vamos falar sobre a DLC 2.0, que é o que vocês querem saber. Primeiramente, né, pessoal, vamos falar de alguns bugs que serão corrigidos junto a essa atualização. Primeiramente, eu quero começar a falar sobre GPs que estão sendo abduzidas, estão sumindo do MyClub no PES 2020. Bom, o que que tá acontecendo, basicamente, né, pessoal? Eu não sofri com isso, sinceramente, porém, teve muitas coisas, muitas pessoas que foram me chamar lá no direct, lá no meu Facebook, falando por que que isso vem acontecendo, que é simplesmente um bug, né, pessoal? Não tem mais explicações quanto a isso. Simplesmente, pessoal, apesar do PES 2020 estar sendo bem elogiado pela maior parte das pessoas que compraram o game, todo jogo, é claro, está sujeito a muitos bugs, isso é totalmente inevitável. Mas tem um bug que tá tirando muito a paciência da comunidade de pessoas que compraram o jogo. E com razão, né, cara? Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo com o desaparecimento de suas GPs no game. Bom, vocês estão vendo aí na tela de um fã que gravou, né, pessoal? Que simplesmente, é... misteriosamente, as suas GPs sumiram, né, cara? E ninguém tem uma explicação certa pra isso. Então, isso não se trata nada mais de um bug totalmente escroto, que não poderia estar sendo ocorrido, né, cara? Isso é uma coisa que não pode ocorrer. E sim, isso vem acontecendo com muitas pessoas, muitas pessoas me chamaram e me falaram por que que isso vem acontecendo, né, pessoal? Porque isso é um bug extremamente escroto, que vem deixando muita gente com raiva. E, entretanto, a Konami, é claro, vem dando respostas bem rápidas e imprecisas em relação aos bugs do PES 2020. Assim, é claro, vamos dar um voto de confiança pra ver se realmente esses bugs virão sim ser corrigidos. Eu acho que esse bug, né, pessoal, não será corrigido na DLC 2.0, porém, será corrigido antes. Porque é uma coisa que não pode estar presente no jogo, né, cara? Porque simplesmente joga o seu trabalho que você teve pra juntar GPs no lixo, né, cara? Então, é uma coisa assim que eu acho que já nas próximas semanas, quem sabe através das atualizações semanais, será corrigido sim. E isso precisa ser corrigido com total urgência. E também, pessoal, os produtores já estão se preparando a DLC que sairá no mês que vem. Eu vou sim ressaltar mais uma vez, vou ressaltar até entrar na mente de todo mundo. O que que aconteceu? Bom, simplesmente eles confirmaram que a DLC 2.0 sairá no final do mês que vem. Então, sairá no final de outubro. Como estamos no final de setembro, essa DLC faltou cerca de um mês para ser liberada. Então, temos basicamente um mês para nós recebermos mais algumas novidades, mais algumas informações sobre coisas que virão nela. Primeiramente, né, pessoal, vamos falar, sim, que eles estão listando-se algumas melhorias que chegaram junto com a DLC 2.0 e também seu patch corretivo em meados de outubro. E a primeira delas, pessoal, que eles falaram foi quanto ao Super Cancel. Sim, que é um recurso que não vem funcionando em algumas situações, afetando muitos jogadores de Pro Evolution Soccer, inclusive eu, em algumas situações. Bom, primeiramente, pessoal, na nota oficial, eles dizem o seguinte. Correção do problema em que o Super Cancel às vezes deixava de funcionar. Graças a muitos de vocês que relataram o bug do Super Cancel, fomos capazes de encontrar o problema e corrigi-lo. Após a correção ser aplicada, o Super Cancel funcionará corretamente. Obrigado pelo seu feedback sobre esta questão. Como vocês puderam ver, teve muitas pessoas que estavam se sofrendo com isso também, foram lá e começaram a reivindicar melhorias. E eles foram lá, ouviram as pessoas, ouviram a comunidade e conseguiram sim corrigir esse problema. Um problema no qual será corrigido, para ser mais específico, na DLC 2.0. E isso também é oficial. Como vocês puderam ver, né, pessoal, se tiver alguma coisa que está te incomodando no game, principalmente em questão de jogabilidade, vai lá e reclamem com eles, cara. Porque tenho certeza que eles vão te ouvir e vão sim dar atenção à sua reclamação, né, cara. Primeiramente, pessoal, vamos falar outro problema que não é relativo à jogabilidade, mas que é bizarro também, que é relativo sim ao uniforme de alguns clubes que vieram totalmente errados. Bom, a nota que eles soltaram foram as seguintes, pessoal. Correção de uniformes. Aqui está uma lista de clubes e seus países que terão seus uniformes fixados. Fixadas, né, pessoal, suas tiras fixadas. Que são os seguintes, que é o Celtic, da Escócia, Fortaleza, do Brasil, Gênoa, Itália, Napoli também da Itália e o Dinesi da Itália, né, pessoal. Como vocês puderam ver, eles erraram sim o nome de grandes clubes, né, pessoal. Enfim, o importante é que eles estão focados, é claro, para corrigir esses problemas. E eis a questão, né, cara. Por que alguns problemas, alguns bugs que estão de fácil remoção, demoram tanto tempo assim para serem corrigidos? Porque, bom, pessoal, esse perfil de feedback para a equipe de desenvolvimento do PES está, é claro, surpreendendo, de verdade. Porque dessa vez, eles resolveram sim explicar o motivo da correção de alguns bugs demorar mais do que os outros. Então, vocês estão vendo aí na tela a nota oficial e eu vou ler aqui com vocês o porquê dessa demora, né, cara. Na correção de todos esses problemas que estão aparentes ainda presentes no jogo. Bom, vamos lá. Alguns de vocês nos perguntaram por que algumas correções são rápidas, enquanto outras demoram mais tempo. Essa é uma pergunta justa. Então, vamos aos bastidores para ver como o desenvolvimento funciona nas correções. Dependendo do tipo de problema, ele pode ser resolvido rapidamente, através de hot fixes ou manutenções. Geralmente, são aqueles que precisam de poucos testes e têm poucas chances de criar mais erros. Por outro lado, também existem alguns problemas bastante confusos. E esses são os que precisamos ter mais cuidado. Por exemplo, para alguns, talvez seja necessário entrar em contato com os clubes para obter mais detalhes. E para outros, eles podem ter um risco inerente de causar mais erros. Esses são os problemas que normalmente levamos cerca de um mês para resolver. Pois queremos garantir que não estamos criando outros problemas resolvendo um bug. Espero que isso tenha ajudado a esclarecer porque às vezes pedimos sua paciência em relação a certas correções. Como vocês puderam ver, né pessoal, eles foram transparentes e falaram por que que às vezes muitos bugs demoram muito tempo para serem corrigidos. E eles deixaram claro que eles têm um pouco de medo, um pouco de receio de corrigir um problema e aparecer outro, né cara. Então, eles tentam fazer vários testes para garantir que esse problema será corrigido sem a aparição de outros novos problemas. Então, agora sim está explicado porque na maioria das vezes de muitos problemas demoram muito tempo para serem corrigidos. Enquanto outros, em semanas, em dias, eles corrigem, né pessoal. E aí, o que vocês acharam? Esses foram alguns dos problemas que serão corrigidos na DLC 2.0 ou até antes, né cara. Eu falei DLC 2.0 porque é atualização, é o pacote de dados que mais melhorias, mais atualizações incluem, né cara. Mas alguns desses problemas que eu citei para vocês podem ser corrigidos até um pouco antes. Então, vamos esperar para ver quando isso deve ocorrer. É claro que eu vou cobrir vocês de tudo sobre essa atualização, sobre as próximas atualizações. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me siga lá nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho